O DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, removeu uma pedra que ameaçava o tráfego na MGC 418 entre o Flotone, em um local com risco de acidentes. O Fantone Pesce está chegando para contar. É, Fantone, eu vi pela imagem ali, essa pedra estava num local bem perigoso aí, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Nicolamé, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Essa pedra estava na MGC 418, no trecho da Serra da Farinha, é o trecho de subida para quem está sentindo o Teoflotone, por exemplo, Carlos Chagas Teoflotone. E em função da chuva, terreno muito encharcado, essa pedra deslocou e aí o DR teve que agir rapidamente com máquinas, homens, para poder remover essa pedra que tomava praticamente quase uma pista no sentido de descida. E aí é mais um risco. Então, ela já ocupar uma pista, já é complicado, ainda mais no sentido de descida. Imagina a noite a quantidade de riscos que essa pedra oferecia, mas não oferece mais. O DR tem trabalhado rápido, a Unicomedes, aqui na região, para dar condição de trânsito nas estradas, nas rodovias aqui da região. Nesse caso, da 418, em função do fluxo de pessoas que agora aumenta em função da passagem de ano, o volume de veículos na rodovia já está alterado. Então, aumentou o número de veículos. Então, o DR agora, a prioridade é dar condição de trânsito. Depois, na hora que estiar, felizmente, a chuva está dando uma trégua aqui, mas a hora que a chuva estiar, definitivamente, der uma trégua definitiva, aí vai começar a recuperação das estradas aqui na região, né, Comédios? É, porque o sentido é esse, né? Não tem como fazer intervenção. Asfalto não vai colar, né? Num piso que está assim, todo molhado. E sem contar que a chuva caindo sempre prejudica, né? É, mas é um trabalho também, Antônio, de manutenção nas rodovias que precisam ser feitos. É, todo esse trabalho precisa ser feito no período de seca, né? É, podia fazer um trabalho preventivo anterior à chegada das chuvas. Por exemplo, vai corrigir o que foi estragado agora, não vai? Então, nós vamos entrar. Semana que vem, nós estamos falando, feliz 2023. Então, começa o ano 2023 fazendo reparo, para a hora que chegar em dezembro de 2023, a gente não está passando esse sabor aí. Simples assim. É, simples assim. Dá para fazer uma manutenção preventiva? Ah, dá. Dá sim.